Olá pessoal do sexto ano, eu sou o professor Peterson da disciplina de educação física e quero conversar um pouquinho mais com vocês sobre características da capoeira, essa luta genuinamente brasileira. Então convido vocês, vem comigo para essa conversa sobre os instrumentos da capoeira, principalmente a gente vai falar um pouquinho do berimbau, aquele som tão característico e tão marcante da roda de capoeira. Mas nosso objetivo então, conhecer os instrumentos da capoeira, certo? O berimbau, o pandeiro, o atabaque, o recorreco e o agogô, hoje principalmente o berimbau. E o que nós sabemos sobre a nossa capoeira, né? Sobre essa luta brasileira. Qual é a importância dos instrumentos para capoeira? Será que eles são essenciais para que a luta aconteça? Quais são esses instrumentos, né? Isso acho que até vocês já sabem dizer quais são. Mas para começar a nossa conversa, dá uma olhadinha só nessa imagem aí, ó. Nessa roda de capoeira, vamos ver se a gente consegue identificar alguns elementos aí na nossa roda. Primeiro, claro, os dois capoeiristas, né? Que estão no centro da roda executando os movimentos. Mas presta atenção na roda, as pessoas que estão participando ali, né? No entorno da roda. Percebe como a maioria está o quê? Batendo palmas, acompanhando o ritmo, né? Dos instrumentos da capoeira. Lá no fundo, nós podemos ver alguns desses instrumentos, ó. A gente tem o pandeiro, o atabá, que dá para ver bem. E bem no centro, três berimbals. Olha que interessante. Três berimbals participando da roda de capoeira, né? Então veja quantos elementos nós conseguimos perceber dentro de uma roda de capoeira. Por quê? Vamos para frente, então. Olha só. Na capoeira, o espaço de sua execução é a roda. Então a gente viu ali, né? Identificamos todos aqueles elementos. Por quê? É na roda de capoeira que a capoeira acontece de verdade. Então olha só. É na roda que se pratica a capoeira treinada nas academias. Então os capoeiristas treinam a capoeira, né? Nos seus locais de treino, mas é na roda que ela vai acontecer, tá? É na roda que se vivencia a capoeira como prática vívida da cultura. Quando se está numa roda de capoeira, está se vivenciando essa cultura genuinamente afro-brasileira, tá bom? Então essa, a roda de capoeira é uma experiência coletiva e interativa. E a música, a sonoridade, o som da capoeira é o elo principal que liga todo mundo que está presente na roda. Os capoeiristas que estão no centro da roda, eles estão jogando ao ritmo da música. E vocês perceberam naquela imagem anterior que quem está no entorno da roda, acompanha a mesma música na batida de palmas, no canto e nos instrumentos. Percebe que a música é que faz a ligação de todos os presentes da roda? Viu que interessante? Então essa, para a gente entender melhor essa cultura que acontece numa roda de capoeira, tá bom? Então quais são esses instrumentos? Vamos lembrar quais são? O berimbau, o pandeiro, o atabaque, o recorreco e o agogu. Esses são os principais instrumentos utilizados numa roda de capoeira, né? Um, o instrumento, eu acredito que o instrumento que mais chama a atenção e mais característico da roda de capoeira é o berimbau. Então vamos conhecer um pouquinho do berimbau? O berimbau é um elemento fundamental na capoeira. É um instrumento trazido pelos negros angolanos ao Brasil, utilizado tradicionalmente em rituais religiosos na África. Então, você veja, ele não foi um instrumento inventado para a roda de capoeira, certo? Ele foi trazido pelos africanos, tá? E na África ele tinha duas utilizações, certo? Primeiro, como um instrumento utilizado em um ritual religioso, ou seja, que estava ligado à religião do povo, mas ele também era utilizado por vendedores ambulantes, como forma de chamar clientes, tá? Quando veio para o Brasil, ele foi incorporado à roda de capoeira, né? Chamado de miberimbau, que é do, é, do dialeto quimbundo, né? Um dialeto africano, né? Desse povo angolano, né? Originário de Angola, tá? Então, o berimbau vem para o Brasil, né? Como parte da cultura desse povo, e ele é, então, incorporado à roda de capoeira. Ele é tão fundamental na roda de capoeira, que se a gente pensar um pouquinho fora da roda, agora, vamos pensar lá, é, no momento do treino na academia, normalmente o treino, né? Os capoeiristas treinam só o som do berimbau, então ele é essencial para dar o ritmo da capoeira, tá? Então, muitas vezes o capoeirista treina só com o som do berimbau, né? Só usando o instrumento do berimbau, e depois na roda, é que daí a gente tem, né? A grande festa da capoeira, com todos os instrumentos participando. Então, vejam como o berimbau é importante dentro da roda, tá? A forma atual e o modo de tocar são construções dos afrodescendentes brasileiros para a roda de capoeira, tá? Então, aqueles usos que nós vimos lá, aquele uso original, né? No ritual religioso, e entre os vendedores ambulantes para chamar, né? A atenção da população, não era esse tipo de toque. O toque que nós temos na roda de capoeira é um toque próprio, uma construção dos afrodescendentes brasileiros para a roda de capoeira, tá bom? Como que é o berimbau? Como que ele é composto, né? Ele é composto pela verga de biriba, ou o pau do berimbau, a corda de aço, a cabaça, que é raspada para ela reverberar, né? Ela é a nossa grande caixa acústica do berimbau, a pedra, o cachixi e a vareta são os componentes que dão ritmo e ao som do berimbau. Vamos olhar um pouquinho mais de perto? Então, olha lá, a verga, né? Que é a vara, né? Ou o pau do berimbau. O arame, que é bem esticado, né? Nas duas pontas da verga e é onde vai acontecer o som. A cabaça que fica amarrada, a verga e ao arame. Por isso, quando a gente bate com a baqueta no arame, o som produzido pelo arame é ampliado pela cabaça. Então, a cabaça, ela funciona como a caixa de ressonância do berimbau. Mais ou menos o que acontece com o corpo do violão, né? Quem toca violão, aí aprendeu o violão, né? Você dedilha as cordas do violão, as cordas vibram e a vibração do violão, a das cordas, é ampliada pelaquela caixa grande do violão, pelo corpo do violão. A mesma coisa acontece aqui no nosso berimbau. A vibração do arame, né? O som que é produzido a partir da vibração do arame é ampliado pela cabaça. Esse som é produzido pela batida da baqueta contra o arame, certo? E esse som, ele pode ser alterado com o uso do dobrão. Essa moedinha, ou às vezes, é uma pedra que o tocador de berimbau usa para encostar e para soltar do arame. E com isso, ele vai modificando o som, tá? E o cachixi fica preso na mesma mão onde está a baqueta, né? Então, ele se movimenta junto com a baqueta fazendo já a primeira marcação rítmica também do nosso toque de berimbau, ok? Então, esse é o nosso berimbau completo aí, tá bom? Primeira atividade, então. Agora que aprendemos sobre o berimbau, você sabe quais são os componentes do berimbau utilizado na roda de capoeira? Ó, utilize a imagem que eu estou colocando aqui no nosso slide para você fazer a listinha aí de quais são as partes do nosso berimbau, tá bom? Um tempo para vocês e a gente volta logo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Ele segue os outros dois, mas ele também tem os seus improvisos, os seus floreios, tá certo? Então é o berimbau viola que dá uma diferença, uma sonoridade diferente, totalmente diferente à roda. Cada berimbau toca um toque diferente, formando um quadro harmônico perfeito. O gunga toca o toque o gunga toca o toque de angola, o médio toca o toque São Bento Pequeno, o viola toca o São Bento Grande, estando no entanto livre para os improvisos possíveis e infinitamente variados. Então são três berimbau, então são três berimbau, mas que vão tocar cada um na sua sonoridade acompanhando os outros instrumentos e completando essa nossa roda de capoeira. É quase uma orquestra, uma orquestra de percussão, com três berimbau, com três berimbau, mais o atabaque, mais o atabaque, mais o agugu, tudo isso dá a sonoridade para a nossa roda de capoeira. Ok pessoal? Segunda atividade nossa então, cada berimbau toca um toque diferente que se interpenetram e se completam formando um quadro harmônico perfeito. Quais são os três tipos de berimbau que podemos encontrar em uma roda de capoeira? E aí, você lembra o nome dos três? Então um tempo para você responder o exercício e a gente já volta. E aí E aí Tchau, tchau. 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 E aí, você lembra o nome? Dos nossos três berimbals com os seus toques diferentes da nossa roda de capoeira? Vamos conferir então? São três, né? O gunga, que é aquele mais grave, o médio e o viola, o violinha, né? Que faz os improvisos ali, o bem agudo, né? Então, esses são os três berimbals que formam a nossa orquestra de percussão da roda de capoeira. Você já tentou tocar um berimbal? Eu já tive a oportunidade de tentar tocar. Não é muito fácil, sabe? Exige uma certa coordenação ali dos movimentos, né? Você tem que segurar com uma mão, tocar com a outra e colocar a pedra, né? Mas é bem interessante. Uma experiência que eu recomendo. Se tiver aí a chance, né? Conhece alguém que toca, peça pra ele te dar a oportunidade, porque é bem bacana você tocar um berimbal. Tá bom? Terceira atividade nossa, então. Agora a gente vai praticar um jogo de capoeira online. Olha que interessante, tá? Foi desenvolvido um jogo naquele estilo Street Fighter, né? Talvez vocês conheçam, tá? Então, vocês vão acessar esse link que eu vou deixar aqui pra vocês copiarem, tá? Esse jogo, ele pode ser praticado por dois jogadores no mesmo computador. Cada um vai ter um espaço no teclado aí. E ao final, você vai citar quais movimentos você conseguiu realizar durante o jogo. Os golpes dos lutadores aqui são golpes de capoeira, tá? Então, eu recomendo vocês experimentarem o nosso jogo aí. Vou dar um tempo pra vocês poderem copiar o link de acesso, ok? A gente volta logo. Tchau, tchau. 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 Um abraço para todos, até a próxima.